O Senhor pode te levantar nessa noite, com poder e glória, porque é essa promessa que tem pra mim, pra tua vida. Deus, 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 Deus. Amém. Esta vida luta é grande, mas eu não vou desistir, sei que vou chegar até o fim. Amém. 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 sobre tua vida nesta noite só Ele que vem Aleluia eu vou te ajudar eu e você vencer glória comigo levantes as mãos adorando ao Senhor Aleluia para que você me levante até o fim Deus vai ajudar Ele vai te aberto à noite crescendo a mão do céu adorando ao Senhor glória comigo Deus vai glória nos ajudar Aleluia Glória a Deus a minha comunidade